Traz trabalho no qual eu fiz uma solidão monstruosa nos pensamentos incertos sobre o futuro e poder estar aqui na minha terra, onde eu nasci, com tantos amigos presentes e tocando ao lado desses grandes músicos. Então é muito emocionante, agradeço muito a presença de todos e queria apresentar com o maior carinho o piano do meu querido Tiago Almeida. Meu nome é seu amigo já desde o Rio de Janeiro, a gente já conhece Márcio é carioca, então a gente se conheceu lá. Márcio Rezende, um grande baterista que você gostou. E esse jovem deputante, que é ao meu lado, à esquerda, é um baterista incrível, uma sensibilidade absurda. O cara tem tudo para ser um dos grandes músicos brasileiros. Márcio da Silva. Aplausos Vou falar rapidamente, vou fazer uma explanação bem sintetizada. O caroá é uma bromélia que nasce na caatinga e que dela se constrói, se consegue fazer alguns utensílios domésticos, chapéu, rede. E com isso as famílias carentes, com a vida muito difícil na seca, conseguiam fazer algum tipo de renda, uma renda financeira. E aí eu fui buscando esse motivo, acabei com o Luiz Gonzaga, numa música que ele fez chamada Arrancando o Caruá. E aí me interessei mais por essa história, uma história muito bonita para quem quiser ver, está na internet, no YouTube, pesquisar sobre as pessoas que vivem dessas coisas que a natureza dá, mesmo sendo na seca, no meio da miséria total, do abandono total. Então é isso. E agora a gente vai tocar uma música que eu fiz com um grande músico nordestino, mas que morava em Los Angeles, chamada Moacir Santos. Chama-se Santos de Casa. Aplausos. 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 Obrigado.